Continuamos construindo. Este é o tema do Devocional aqui de hoje. Sou o Pastor Guilherme e quero lançar a você um convite para caso você ainda não seja um inscrito aqui em nossos canais, você possa fazer isso, se inscrever e participar diariamente conosco aqui do Devocional. Se você, ao terminar de ver este vídeo ou outro Devocional aqui nos nossos canais, você sentir que isso pode ajudar alguém, compartilhe levando adiante para mais pessoas, para que assim nós possamos divulgar a gloriosa Palavra de Deus. Hoje eu quero convidar você para abrir a sua Bíblia em Gênesis capítulo 6, versículo 22. Assim fez Noé, conforme a tudo o que Deus lhe mandou. Assim o fez. Ora, nós sabemos que um dos grandes erros, ou talvez o maior de todos os erros do homem, seja tentar edificar sobre suas próprias ideias. Ou seja, tentar construir um padrão de vida, uma vida, sobre suas próprias ideias, sobre suas próprias razões e sobre o seu modelo de ver as coisas. O homem está sempre buscando aquilo que a sua carne pede. Tudo aquilo que a sociedade clama é para onde o coração do homem sempre está se inclinando. Cada vez mais vícios, cada vez mais uma vida pendendo para longe do caminho do Senhor. E São Mateus capítulo 7, versículo 26, fala para nós que isto é como comparar, Ele compara isto aqui, né? Como edificar sobre a areia. Olha, quando as ondas vierem, isso tem uma representação como problemas, dificuldades, tripulações da vida. Quando isto vier sobre você, você descobrirá que as suas ideias, que o padrão que você criou, que o sistema que você está vivendo, não é suficiente para contornar, para manter você de pé. Então estas ondas, esses problemas virão e eles farão com que a sua casa caia, o seu padrão de vida caia, seu estilo de vida, de fé, ele vai ser sucumbido diante de tudo isso. E nós encontramos também aqui um outro modelo, que é um modelo daqueles que creem em Deus. Então, há um grupo de homens que edificam sobre as suas ideias, sobre as suas razões, e quando enfrentam a vida realmente, descobrem que isto não é o suficiente, isto vai falhar todas as vezes. Se você encontrar uma religião que não te ensina o que é realmente a Deus, não te leva realmente a uma adoração profunda, e a uma rendição completa a Deus, você viverá sempre de um fracasso em outro. Porém, ele também cita aqui em São Mateus 24, 7 e 24, um pouquinho até antes do exemplo da areia, sobre aquele que edificou sobre a rocha. Como é diferente isso? Como as coisas são mudadas para ele? Ele também enfrenta tempestades, também enfrenta problemas, porém, ele está sobre uma rocha, e esta rocha simboliza Cristo. Quando você está edificado pelo padrão de Cristo, pelo modelo de Cristo, quando Cristo está morando em seu coração, as dificuldades vêm, não é que o cristão está isento de dificuldades, não, as águas vêm, as ondas vão bater, mas haverá uma firmeza em você. Você não temerá as coisas que estão acontecendo ao redor, porque você sabe muito bem onde é que você está firmado, ancorado, onde é que está a sua base. Olha, como é maravilhoso saber que o Deus da Bíblia anda com você. Quando essa certeza está aí dentro, você pode até atravessar horas difíceis de enfermidade. Você pode passar por horas amargas em muitas fases da sua vida, mas o saber que ele é a sua base, que o fundamento da sua vida está na palavra de Deus, ora, isto faz toda a diferença em sua vida. E na mensagem Ouvindo, Reconhecendo e Agindo sobre a palavra de Deus, que foi pregada no dia 21 de fevereiro de 1960, aqui, a partir do parágrafo 160, ele diz assim, olha, eu não poderia imaginar Noé parar e dizer, sabe de uma coisa? Pode ser que possa chover algum dia, assim eu simplesmente vou sair e construir uma arca para mim. E se chover, eu entrarei na arca e partirei sem demora. Sabe? Nada me incomodará, porque eu vou entrar na arca e vou partir. Poderia você imaginar algo assim? Em aquilo partindo de suas próprias ideias? Não, ele ouviu do Senhor uma instrução. Até que você ouça do Senhor uma instrução para a sua vida, você está perdido. Você não sabe o dia do amanhã, você está andando às cegas, você está batendo cabeça aqui e ali. Porém, quando Cristo te alcança com a graça dEle e conduz você ao caminho da eternidade, você não mais está andando ao léu. Você não mais está como uma estrela errante que Judas lá no finalzinho da Bíblia menciona. Não, você tem um destino certo agora. Agora, Cristo torna-se para você uma bússola, indicando o caminho. Quando você olha para Cristo, você sabe aonde você tem que ir. Então, poderia você imaginar Noé fazendo isso? Não. Se tivesse sido assim, o primeiro escarnecedor que aparecesse, se a ideia de construir uma arca tivesse surgido da sua mente, da sua inteligência, da sua sabedoria, dos seus estudos profundos do clima, ora, o primeiro zombador que aparecesse, e a Bíblia fala que tiveram muitos, ora, ele faria com que eles desistissem disso. Faria com que ele parasse com isso e dissesse, na verdade, foi uma ideia muito errada essa que eu tive. Quer saber de uma coisa? Eu vou desistir. Ele teria largado o seu martelo e teria ido embora. Como homens fazem hoje, que começam com Jesus, mas não na base certa, não edificados realmente em Cristo. Não aceitando construírem sobre a base de Cristo. Há muitos que estão vindo e estão entrando nas igrejas, mas querem a Cristo pela metade. Querem um Cristo que os ajude até certo ponto, que dali pra frente, segundo eles, são autossuficientes para resolverem seus próprios problemas. E eles não conseguem suportar. Se você acha que pode fazer assim e que deve continuar assim, você não conseguirá, meu irmão, permanecer de pé quando os problemas vierem. Você não conseguirá. Ora, a verdade, quando vem, você deve aceitá-la em seu coração. Não é fazer como ele diz aqui, como homens fazem hoje, que começam com Jesus e quando eles examinam e veem a verdade, eles se esquivam dela. se eu for me tornar um verdadeiro cristão padrão da Bíblia, eu vou perder muita coisa e está mais focado em conservar velhas amizades do que ganhar esta novidade de vida que é a palavra. às vezes até entende que a Bíblia é a verdade, crê e aquilo está ali batendo na porta do coração dele, ele está a ponto de se render, mas ele pensa, mas a minha família vai me ignorar, mas a minha família vão zombar de mim porque agora eu sou um crente, como diz uma irmã aqui, agora eu sou da lei de crente, e olha, não vai dar muito certo não, e temem fazer isso. Ora, é uma troca, irmão, que você deveria fazer de olho fechado, sabe, Cristo tem muitas coisas boas para dar a você que vai além do que qualquer outra coisa que você possa receber no mundo, mas o mundo parece não conseguir suportar a verdade. Não consegue, eles estão se esquivando dela, sabe, como muitos passavam ali, olhavam, podiam se ir lá e dizer, ei, o que foi isso? Olha, foi uma revelação, Deus veio a mim, Deus disse que eu construísse essa arca, e quando Noé pregasse para eles, eles podiam abrir os seus corações e dizer, ei, me dê esse martelo aqui, me dê isso aí, eu quero ajudar nisso, eu quero fazer isso acontecer, mas aquilo colocaria eles no mesmo nível de Moisés, de Noé, me desculpe, seriam zombados como Noé estava sendo, e para manter uma aparência social, eles deixavam Noé de longe, ignoravam, rejeitavam a mensagem de Noé, como disse aquele célebre evangelista, isto irá destruir o meu ministério, e sabe, o diabo perverte a mente do povo, a ponto de pegar o que é verdadeiro, e transformar aquilo em algo falso, pega as coisas erradas, que afastam as pessoas de Cristo, e fazem aquilo parecer o certo, há uma inversão que o diabo faz na mente das pessoas, elas pensam que se entregar a Cristo, é perca de tempo, quando na verdade é o melhor uso do seu tempo, você o tem, quando está servindo a Cristo, ali sim seu tempo rende, ali sim você está aproveitando a vida, não é com um copo de bebida, não é com um cigarro, não é com as drogas, isso aí está tirando a sua vida, e não precisa ser religioso para saber disso, você vai aí a uma loja, há um maço de cigarro ali, há um pulmão negro lá, doente, enfermo, apodrecido naquela caixa, dizendo para você, isto é a consequência da sua decisão, você vai às bebidas, você não pode dirigir num carro se você beber, aquilo está dizendo, olha, isto vai mexer com você de um jeito negativo, isto vai levar você em um futuro, possivelmente a um hospital, mas o que Cristo quer fazer com você, é tirar você deste hospital de pestilentes, dessa sociedade doentia que nós estamos, e levar você a um lugar, a um galardão eterno, a uma morada eterna, é muito melhor estar com Deus, mas observe, este é o pensamento de muitas pessoas, isto irá destruir meu ministério, e sabe de uma coisa, eu não me importo com um ministério, que o Espírito Santo destruísse, ele precisava ser destruído, se Cristo vindo até você, sabe, afastar muitas pessoas da sua vida, é porque essas pessoas realmente precisam ser tiradas, você precisa, você orou, o Senhor guia meus passos, o Senhor está fazendo isso, está afastando pessoas negativas da sua vida, está tirando pessoas que afetam a tua fé, talvez você ainda não compreendeu, mas haverá um momento da sua vida, em que isso ficará muito claro, sabe, você não estava perdendo, quando aquela amizade se afastou, você estava ganhando, você não estava perdendo, quando pessoas se distanciaram de você, não, você estava ganhando, houve mais tempo para um contato com Deus, houve mais tempo para uma aproximação, há verdadeiros amigos realmente, porque o bom amigo seu, não é aquele que te convida para muitos lugares, e festas, e reuniõezinhas, e coisas tais, mas é aquele que te ajuda na sua caminhada cristã, é aquele que te aproxima do evangelho, então ele diz, agora porém vejam, o resto disso, sabe, eu temo que isso seja destruído, eu não quero perder isto, não quero perder minha igreja, não quero perder minhas amizades, mas vejam, isto é orgulho, você não quer abrir mão disso, vejam, é orgulho, só pessoa, só aparência, quer viver uma vida de aparências aí fora, quer ser o rapaz, o melhorzinho da turma, quer ser o engraçadinho da turma, e rejeita Cristo no processo, não faça isso, Noé estava fora no campo, e quando ele ouviu a voz de Deus falar com ele, ele reconheceu esta voz, e ele agiu, o que você vai fazer? Ouvindo da palavra, sabendo que há um batismo correto, sabendo que há uma revelação correta, que a escritura fala de uma revelação correta, fala que no tempo da tarde haveria uma luz, fala que teríamos uma restauração neste tempo final, o que é que falta você fazer? Não é reconhecer e agir agora, e dizer, Senhor, eu quero isso, por mais que isso me afaste de certas coisas, eu desejo isso para minha alma, isso é o que Noé fez, não importou quantos escarnecedores vieram, e ele construiu sem demorar, continuou aplicando-se naquela obra, mas você está doido, nunca choveu, e ele continuava fazendo, quando você diz às pessoas hoje, olha, Cristo está voltando, e elas caçoam de você, não desanime por isso, já fizeram isso com apóstolos e profetas, ao longo das eras e dos tempos, e eles não desistiram, por que você desistiria? O mesmo Deus que honrou as promessas que fez a Ele, honra também a promessa que fez para nós, de vir nos buscar, de nos levar a uma vida eterna, não sucumba a pressões de fora, não desista por críticas das pessoas, dos teus familiares, dos teus amigos, mas continue servindo a causa do Senhor, não me incomoda nem um pouco, critique o que quiser criticar, zombe do que quiser zombar, construindo, vou continuar construindo com afinco, com vontade, vou continuar me empenhando muito, eles tinham ouvido, e eles tinham reconhecido ser Deus, ele, me desculpe, Noé, ele tinha ouvido, e ele tinha reconhecido ser Deus, ele julgou pelas escrituras, e era assim, e ele construiu a arca sem demora, de qualquer forma, ele foi em frente, passando, olha, de qualquer forma, não importa o que levantasse, lá estava ele, honrando aquela voz de Deus para ele, a voz de Deus para mim, para você hoje, irmão, está aí na sua palavra, está aí, nas escrituras sagradas, leia isso, é Deus conversando com você, é Deus falando com você, é Deus abrindo o teu coração, através da Bíblia, dessas mensagens, deixe que Deus converse com você, e permita que Cristo vá construindo um caráter cristão em você, não estão zombando de mim, mas criticam a mim, passe por cima disso, e continue construindo uma boa vida cristã, continue edificado sobre a rocha, não mude esta base sua, continue colocando Cristo em primeiro lugar, e você terminará a sua vida como um vencedor, amém? Amado e eterno Deus, graças te damos, ó Pai, por este tempo maravilhoso, por esta pequena palavra aqui neste dia, o qual eu lhe agradeço, Senhor, e peço, ó Pai, que aonde esta voz, este áudio, este vídeo chegar, possa ajudar, e beneficiar, e talvez pegar alguém que está ali abatido, alguém que está ali desanimado, alguém que está pensando em parar, Senhor, que estas palavras possam ajudá-los, a tomar a posição certa, que Pai, aquele que está afastado, tenha ânimo, força, e vontade para continuar construindo, talvez, estão sobre edificações de areias, estão sobre mágoas, estão sobre sentimentos humanos, mas que o Senhor desperte, reative, ó Deus, no coração deles, este primeiro amor pela palavra, e que eles voltem à sua posição, Pai, que haja, Senhor, isto em todos os lugares, neste instante, um desejo de estar no padrão correto de Deus, Pai, que o nosso dia seja um dia abençoado, de muitas coisas boas acontecendo, de coisas maravilhosas sucedendo, este é o meu desejo, Senhor, esta é a minha oração, em nome de Jesus Cristo, Amém, Senhor, Amém. 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 Amém.